Que papel teve um juramento em alto élfico no acordo que selou uma grande aliança entre os homens e culminou na fundação de Rohan cinco séculos antes dos eventos escritos no Senhor dos Anéis? Michael Vannin, Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí consideração sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que se quiserem fazer parte do membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje debateremos um evento especial que marcou a aliança entre os reinos dos homens de Irgondor e Rohan e, de fato, a fundação desse último, 509 anos antes da Guerra do Anel, em que esse tratado de mútua defesa foi posto verdadeiramente à prova. O que descreveremos aqui é relatado brevemente no apêndice A do terceiro volume dos seus anéis, mas é tratado mais profundamente no livro Contos Inacabados de Númenor e da Terra-média. Nós não entraremos nos detalhes da história em si. Para isso, recomendo não só lerem com atenção o segundo capítulo da terceira parte dos Contos Inacabados, chamado Kion e Eorl e a Amizade de Gondor e Rohan, de onde tiraremos algumas citações aqui. Mas também não deixem de checar o acervo de vídeos aqui do Tolkien Talk, em especial esse aqui do meu lado, que trata da história dos Cavaleiros de Rohan, desde quando eles nem moravam naquela região ainda, mas eram apenas uma raça de homens do norte, nos vales do rio Anduin, que se davam o nome de Eortheld, o povo dos cavalos. Vamos lá? Antes de nos concentrarmos nos eventos lá pelo ano 2510 da Terceira Era, é importante não deixarmos de citar que essa não foi a primeira vez que os cavaleiros que viviam o norte vieram ao socorro dos homens de Gondor ao sul. Como vemos no vídeo aqui do meu lado, hostes de homens do leste se aliaram a Morgoth e depois Sauron por séculos, e repetidamente tentaram invadir os reinos criados pelos remanescentes dos homens de Númenor, no noroeste da Terra-média. Esse vídeo fala, em especial, dos chamados Carroceiros, e suas incursões perto do ano 1900 da Terceira Era, que deram origem e têm relação com o povo oriental, que voltou a atacar Gondor quase seis séculos depois, na época de Kion, décimo segundo regente de Gondor. Para terem noção do tempo, Denethor, pai de Boromir e Faramir, foi o vigésimo sexto e último regente. À semelhança do que ocorreu lá naquelas batalhas contra os Carroceiros, Gondor então se via enfraquecida perante as frequentes incursões de orques e dos Balchoth, homens originalmente do oriente, mas que já haviam se estabelecido a leste de Treva-mata e na própria floresta em si. Boa parte das terras entre a floresta e as montanhas, por onde fluía o rio Anduin, já estava sob o julgo deles. Lembrando a ajuda séculos antes dos cavaleiros dos Aethered contra os Carroceiros, o regente Kyrion clamou por ajuda, mas a resposta não veio imediatamente. A província mais ao norte de Gondor, chamada época de Calenardhon, desde a fortaleza Númenoriana de Isengard até o descampado entre a floresta de Fangorn e o rio Anduin, sofreu um forte ataque e cerco dos orientais. Quando tudo parecia perdido, eis que surge do norte a Cavalgada de Eorl, que, com um elemento de surpresa, dizimou os invasores na Batalha dos Campos de Celebrant. Agradecido pelo auxílio crucial dos Eorlingas, o povo de Eorl, Kyrion chamou-o para um local sagrado e secreto, que ficava no ponto central de Gondor à época. No topo da montanha Halivirien, Isildur depositara 2.500 anos antes os restos mortais de Elendil e criara uma tumba de rocha negra marcada com três letras élficas consoantes do nome de seu pai. O monte passou a se chamar Amon-Anwar, a Colina da Admiração, e se tornou tradição e reverência que sua localização somente seria conhecida pelo rei de Gondor e seu herdeiro imediato. Os monarcas faziam peregrinação ao local em tempos de guerra e conflitos para relembrar a bravura de Elendil e buscar forças. Essa tradição foi se perdendo quando a linhagem dos reis foi interrompida e Gondor passou a ser administrada pelos regentes, no entanto. Kyrion levou Eorl até a tumba de Elendil e ali cada povo fez um juramento de aliança e apoio ao outro. O regente de Gondor entregou aos cavaleiros toda a província de Calenarvan para que eles fizessem dali seu novo lar. A região recebeu então o nome de Rohan, embora aquele povo preferisse chamá-la de Marca dos Cavaleiros, ou Lograd em seu idioma original. Estabeleceu o sistema de faróis ao longo de picos nas Montanhas Brancas para que alertas pudessem circular rapidamente entre os povoados dos cavaleiros e Minas Tirith. Esses juramentos que veremos logo em seguida permaneceram válidos até que foram renovados com grande pompa pelo rei Elessar, ou Aragorn, e o novo rei dos Rohirrim, Elmer, logo após a Guerra do Anel. Vejamos então o que disseram Eorl pelos cavaleiros e em seguida o que jurou Cílion em nome dos gondorianos, baseado no texto dos Contos Inacabados. Então todos os presentes ficaram em silêncio por alguns instantes, de cabeça baixa, até que Cílion falou a Eorl. Se estiveres pronto, faça agora teu juramento da forma que te parecer adequada, de acordo com os costumes de teu povo. Eorl adiantou-se então e, tomando sua lança do escudeiro, fincou-a ereta no solo. Então puxou da espada e a lançou para cima, rebrilhando ao sol, e ao retomá-la deu um passo para frente e deitou a lâmina sobre o montículo, mas ainda com a mão na empunhadura. Então proferiu em alta voz o juramento de Eorl. Este foi feito no idioma dos Eothed, que se interpreta na fala comum. Ouçam agora todos os povos que não se enrinam diante da sombra do leste. Por dádiva do senhor Damundbur, viemos habitar na terra que ele chama de Calenarvon. E, portanto, prometo em meu próprio nome e em nome dos Eothel do Norte, que entre nós e o grande povo do oeste há de existir amizade para sempre. Seus inimigos vão de ser nossos inimigos. Sua necessidade há de ser nossa necessidade. E não importa que mal ameaça ou ataque possa acometê-los, havemos de auxiliá-los até o derradeiro extremo de nossas forças. Este juramento há de passar a meus herdeiros, todos os que possam me suceder em nossa nova terra, e que eles o mantenham com fé ininterrupta, para que a sombra não recaia sobre eles e não se tornem malditos. Eorl então embanhou a espada, fez uma reverência, e voltou a seus capitães. Kirion em seguida replicou, erguendo-se a sua plena estatura, pôs a mão sobre o túmulo, e na direita levantou o bastão branco dos regentes, pronunciando palavras que encheram de admiração todos os que as ouviram. Pois, enquanto estava de pé, o sol desceu em chamas no oeste, e sua túnica branca pareceu inflamar-se. E depois de jurar que Gondor haveria de se obrigar a uma semelhante ligação de amizade e auxílio em todas as necessidades, ergueu a voz e declarou em Quênia, E declarou de novo na fala comum, Este juramento há de permanecer em memória da glória da Terra da Estrela e da fé de Elendil, o fiel, aos cuidados daqueles que se assentam sobre os tronos do oeste e do Uno, que está acima de todos os tronos para sempre. Um juramento semelhante não se ouvira na Terra-média desde que o próprio Elendil havia jurado aliança com Gil-galad, rei do Zeldar. Antes da análise em si do texto, uma nota. Munbur era como os cavaleiros chamavam Minas Teeth. Vem da palavra em inglês antigo Munbur, que significa Monte Protetor. E não muito longe da tradução do nome Sindarin da capital de Gondor. Sobre o juramento do regente Kyrian, o Quenial Alto Elfico ainda permanecia entre os homens descendentes dos Númenorianos, fiéis e amigos dos Elfos, como a língua cerimonial de reverência. Este é um dos trechos em prosa mais extensos nessa língua, e agora vamos analisá-lo palavra a palavra no estilo tetelanguides. Vanda sina termarova elenna norio alcar enyalie. Vanda. Juramento promessa solene. Sina pronome demonstrativo este esta. Termarova. Verbo termar. Permanecer, perdurar. Combinação das raízes ter, através, como em através dos tempos. e mar, ficar. Acrescido da desinência temporal uva, marcadora do futuro. Permanecerá. Elena norio. Elena vem da raiz el estrela. Elena é um dos nomes de Númenor, e significa literalmente na direção da estrela. Com o sufixo na, que indica a direção de um movimento físico ou figurado. Nore é terra, país. O sufixo final o é do caso genitivo, que indica a ideia de posse, então, da terra da estrela. Alcar, glória, esplendor, radiancia. Enyalien. Enyalie é o substantivo memória, um gerúndio do verbo enyal, recordar. A desinência N, ao final, é do caso dativo, e dá a ideia de pela memória, para a memória. Este juramento permanecerá em memória da glória da terra da estrela. Ar, elendil, vorondo, voronue. Ar é a conjunção auditiva E. Elendil, todos sabemos quem foi. Seu nome em si guarda um trocadilho de certa forma. É amante das estrelas, nome bem adequado para um marinheiro, mas também pode ser interpretado como amigo dos elfos. E isso ele verdadeiramente o foi. E foi essa amizade que o salvou e aos seus da ruína de Númenor. Voronda é o adjetivo fiel, leal, constante em seus juramentos. O O final, mais uma vez, é a marca do caso genitivo, com a ideia de posse. Voronue é o substantivo que vem da mesma raiz. Significa lealdade, fidelidade e fé. A frase toda e da fidelidade de Elendil, o fiel. Nay tiruvantes i harar mahalmá seminumen. Nay é uma partícula que introduz um desejo, um pedido. A semelhança do uso que nós damos em português ao modo subjuntivo. Tiruvantes é uma expressão verbal com vários elementos. Tir é o verbo observar, guardar, cuidar. Seguido da desinência temporal uva, que indica o futuro. Da desinência pessoal inte, que indica o sujeito do verbo na terceira pessoa do plural eles. E finalmente da desinência do objeto ss, indicando um objeto da ação do verbo no singular. Nay tiruvantes seria algo como que eles observem isso, que eles cuidem disso. E aqui é um pronome relativo. Aqueles que, os que. Harar é um verbo no presente. Harar é sentar, ficar. E essa terminação ar, indica que a ação é feita por sujeito no plural. Sentam. Mahalmássen. Mahalma significa trono. E é uma palavra que vem direto da língua dos Valar. Mahalam. A terminação se, indica o caso locativo. A localização de alguma ação. Com N no final, temos o plural desse locativo. Nos tronos. Me é uma preposição de local. Em. No umen, como já devem saber, é oeste. Então, literalmente. Que eles observem isso. Aqueles que sentam nos tronos do oeste. Se referindo aos Valar, claro. E por último. Ar, novamente, é a conjunção E. E é o artigo definido. Ero. O uno, o deus criador. E, nessa posição agora, é o pronome relativo que. Aquele que. Or é a preposição sobre, acima de. Ilie significa tudo. Todo. Mahalmar é o plural de Mahalma. Trono. Ea é o verbo ser, estar, existir. No sentido mais existencial. No tempo aurístico ou presente. Tennoio significa para sempre, composto de tena até e oio, sempre, tempo sem fim. Traduzindo, então. E o uno que existe sobre todos os tronos para todo sempre. E assim, temos mais um texto completo em Coenia, que os seguidores aqui do TT podem dizer que entendem mais a fundo. E com isso ficamos por aqui, postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhar e de se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todas as novidades do Token Talk. E mais uma vez, considerem se juntar a nossa membership e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. Namárië! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho